Por oceanos, olhos veidados, sofrer e resistir Buscar sentimentos, olhar pra si mesmo, ódio que conquistou Criar piadas, tantas desgraças, tudo te abençoou Porque sei que vou fazer você um dia parar pra chorar Chorar, chorar, uou Sem vivência e sequer amor Toleração Sem vivência e sequer amor Lágrimas da vingança Sem vivência e sequer amor Lágrimas da vingança Não enxergar a minha voz Mesmo que a vida negar Não esconder a incompetência Atrás de um ideal Suba essas ideias de grandes ofertas Saúde que eu possa encontrar Porque sei que vou fazer você um dia parar pra chorar Chorar, chorar, uou Sem vivência e sequer amor Toleração Sem vivência e sequer amor Lágrimas da vingança 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 Lágrimas da vingança Lágrimas da vingança Já te destrói Já pode se te corrói Quando menos perceber Que pergou? Foi maior Por quê? Sou da vida O rebelião Consumido um sem saída Chegou a hora de chorar Lágrimas da pregosa Lágrimas da pregosa